Eu vou tirar você da fila Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão E no final da noite vai parar no meu colchão Bebe e fica louca, quer beijar na boca Segura que ela vai tirar a roupa Pira, tira, desce até o chão E no final da noite vai parar no meu colchão E pra cantar comigo, os meus amigos Bruno e Marrone Rodriguinho, a mulherada hoje tá doida demais da conta, sou